Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje é dia de Database Responde, porque eu estou devendo um Database Responde. É aquilo, eu demoro, mas eu pago, tá, gente? Devo, não nego, pago quando puder. E às vezes eu não posso, mas eu dou o meu jeito, tá, gente? Então hoje a gente vai responder algumas perguntinhas que foram enviadas pelos nossos apoiadores. E se você quiser participar dos próximos Database Responde, você pode se tornar um membro aqui no canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Tem um redirecionamento aqui também, tem link na descrição se o botão não aparecer aqui. Dá pra você ser um padrim também em padrim.com.br barra Resident Evil Database ou sendo um sub lá no site roxo. Por quê, né? Por que eu falo site roxo? Virou piada interna do canal, mas enfim. Vocês também podem ser subs lá no site roxo pra vocês poderem participar. Lembrando que eu sempre posto o link do Database Responde, o lugar pra vocês enviarem as perguntas, no nosso grupo secreto do Telegram, que é só pra apoiadores. Então, pra você participar, além de ser um apoiador, também tem que estar no grupo do Telegram pra receber o link do formulário do Database Responde, beleza? Então vamos começar aqui as nossas perguntinhas que os nossos apoiadores mandaram. A primeira pergunta que eu vou responder é do Má Database. E ele perguntou, Moni, você acha que esse novo ano ainda teremos mais coisas relacionadas a Resident Evil, além da série da Netflix? Então, gente, esse Database Responde, ele é do comecinho do ano, tipo, comecinho, né? Tô fazendo agora, dia 28 de fevereiro, que é a data da gravação. Mas eu acho, né? Se não tiver ainda saído nada, né? Até o momento de sair esse vídeo, a gente tem a DLC do Village ainda pendente, a gente tem o Reverse ainda pendente, que é aquele multiplayer que ninguém pediu, né? E eu acho que a gente vai ter o anúncio, sim, do Resident Evil 4 Remake esse ano. O anúncio, pra sair no ano que vem. Eu até falei sobre isso naquele vídeo, né? Que eu falei do que vai ter de Resident Evil pra 2022 e tudo mais. Então, eu falei um pouco sobre isso. Mas esse negócio do Resident Evil 4 Remake é um achismo meu. Eu não sei se vai ter mesmo. Mas eu acho que pelo menos um anúncio deve ter. Eu acho que pelo menos um anúncio a Capcom deve fazer, sim. E ainda dentro desse foco de coisas que eu já falei no começo do ano, em vídeos, né? O Gilvan Camil perguntou, falou Minha pergunta se refere mais a você. Os projetos pro Database nesse novo ano. Beijão e feliz ano novo. Mais sucesso ainda pra você. Muito obrigada, Gilvan. Então, eu gravei um vídeo também falando sobre isso. Então, eu vou deixar os links, né? Desses vídeos aqui nos cards pra vocês. Mas eu também falei do que eu tô esperando, né? Pra 2022, pro Database. Coisas que eu quero fazer. E basicamente, eu quero... Tô tentando coisas novas. Já devem ter percebido aqui no canal que eu tô tentando coisas novas. E lives também, principalmente lá no site roxo. A gente tá fazendo coisas novas. Jogando mais jogos relacionados lá. Deixando pra jogar Resident Evil aqui. No momento da gravação desse vídeo, a gente tá meio que numa maratona aqui no YouTube de lives, né? De zerar as versões dubladas, né? Eu fiz até uma playlist, que também vou deixar o link aqui nos cards pra vocês. Da gente jogando essas versões, né? E já jogamos até a gravação desse vídeo. Resident Evil 1, Resident Evil 2, três dublados e... Provavelmente, até o vídeo sair, a gente já vai ter jogado três dublados também. É isso, né? Por enquanto. Eu tenho muitas... Todo ano, gente, eu invento de fazer um monte de coisa. E não sai tudo que eu queria. Mas é aquilo, né? A gente cria um monte de metas. E é normal isso, né? A gente cria um monte de meta e não conseguir realizar tudo. Mas tudo bem. O importante é realizar uma ou outra ali. Eu acho que... Eu considero muito mais importante do que fazer um monte de coisa tudo mal feito. Eu faço mal feito também, né? Mas é isso. Pelo menos tá fazendo. Gente, 2022... Depois de 2020 e de 2021... Claro, né? Mas assim, depois do que aconteceu nesses anos... É aquilo. A gente só tá sobrevivendo mesmo, não é? Leonardo Ferreira perguntou... Qual item da coleção de Resident Evil que você tem um desejo enorme de adquirir? Gente, eu queria muito, 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 muito a edição de colecionador do Resident Evil Village. Porém, eu não vou fazer essa loucura porque eu já fiz duas loucuras. Eu fiz a loucura de comprar a edição de colecionador do Resident Evil 2 Remake. E já foi uma loucura porque já saiu meio caro, né? Porque no total, no total, somando tudo, o valor total, deu dois mil reais, tá? Mas a do 3 foi pior porque eu comprei pelo tia da Mia. Eu até contei pra vocês, né? Eu fiz um unboxing em live aqui. E aí eu paguei taxas muito altas. Então assim, foi... Saiu muito mais do que dois mil reais, sabe? E aí, gente, do Village não tá dando. Não tem condição, sabe? É muito caro. Eu vi vendendo por dois mil e quatrocentos reais. Aí vai ter as taxas ainda. Com certeza vai ser taxado. Vai sair muito caro. Vai sair muito caro essa brincadeira. Então, infelizmente... Eu agora tô na espera, né? De sair aí uma versão réplica, né? Uma réplica paralela, né? Da estátua do Chris pra poder comprar a réplica mesmo. Pelo menos ter a estátua do Chris porque foi o que me sobrou. Então, se vocês souberam onde tem a réplica da estátua do Chris, me manda aí nos comentários por gentileza. Muito obrigada. O Esdras Regis perguntou o seguinte. Existe alguma menção da irmã do Esker em algum jogo antes dela aparecer no Revelations 2? E a resposta é que sim, Esdras. A Alex Wesker, ela foi mencionada no Resident Evil 5, no capítulo extra Lost in Nightmares, né? Que é aquele capítulo que foi lançado na Gold Edition. Depois... Ele foi lançado como DLC, basicamente. Depois ele veio na Gold Edition, né? Na versão completa do Resident Evil 5, né? Então sim, a Alex Wesker já tinha sido mencionada antes. A questão é que, na verdade, a Alex Wesker, ela nunca foi planejada, tipo, pra cobrir o espaço do Esker. Ela foi planejada depois porque a galera não reagiu bem à morte do Esker. Acredito eu que tenha sido... Veio depois isso aí, sabe? Assim como o Jake também, né, gente? Então, foi meio que um tapa-buraco. Na real, na real... Vamos falar bem a verdade, gente. A Alex Wesker, ela foi um tapa-buraco na franquia pra tapar o buraco que o Wesker deixou, tanto o Jake quanto ela, né? Então eles abriram ali o caminho na DLC do Resident Evil 5, no Lost in Nightmares, pra ela aparecer depois no Resident Evil Revelations 2. Mas planejado, planejado, não estava. E tá tudo bem também, tá tudo bem, né? As coisas nem sempre são planejadas. O próprio Wesker era pra ter morrido no Resident Evil 1. E ele volta no Code Verônica, né? Então, eles deram um jeito de... Ah, ele forjou a morte pra poder trabalhar nas sombras e tudo. Que a Capcom também nem sabia que Resident Evil ia ter uma continuação. Então, assim, essas coisas, elas vão sendo construídas, né? Então, tá tudo bem. Agora, eu acho que a Capcom, ela já tem muito tempo de franquia pra ela parar de ficar criando coisa do acaso. Eu acho que ela teria que ter um planejamento, sim, à franquia. E a gente viu isso também com o Village, né? Que o Village, ele foi Total Improvisations também, né, gente? A próxima pergunta que eu vou responder aqui é do Nuno. E ele falou... Moni, na tua opinião, qual o jogo da franquia que teve o maior desperdício de potencial? Ai, Nuno, olha... Na real, a gente tá vendo muito desperdício de potencial em vários jogos. Eu não vou nem colocar remakes aqui, tá? As reimaginações. Pra mim, foi o Village. O Village, ele foi um desperdício de potencial. Tanta coisa que poderia ter sido explorada. Eu não sei ainda o que vai ser essa DLC, pelo menos até o momento dessa gravação, né? A gente não sabe do que vai ser a DLC. Mas a verdade é que a Dmitrescu foi desperdiçada, porque ela caiu nas graças da internet, mas acabou que ela era a primeira das Lords, né? A história toda ali... Cara, eu acho que essa história do Ethan, ela é muito legal, mas ela deveria ser um spin-off. Não deveria ser a continuação dos acontecimentos da franquia, porque é a história dele. Não é a história do bioterrorismo e da luta contra o bioterrorismo, sabe? Lembrando, gente, que é a minha opinião, tá? Então, assim... Eu tô dando a minha opinião no meu canal, eu não tô querendo ofender ninguém aqui, eu não tô falando que o jogo é ruim. Eu só acho que ele tem mais carinha de spin-off, spin-off canônico, é óbvio, do que de um jogo da série principal, sabe? Que tem que contar ali a história da BSAA, né? Dando continuidade ali a história da BSAA. Meu, cadê a Umbrella? A Umbrella voltou e não foi falado isso, sabe? Como assim? Como não falaram da Umbrella, sabe? Da New Umbrella, da Umbrella Azul. Ah, teve um negócio que... Ah, criaram a Eveline lá, a conexões com a HCF. Cadê isso? Isso foi deixado totalmente de lado. Então, assim, eu acho que teve muito potencial desperdiçado no Resident Evil Village. A parte de desenvolvimento de história, dos personagens também, das bruxinhas ali, ficou tudo meio mal explicado, tudo meio jogado. E, como eu disse, na minha análise, ficou no nível do só aceita, sabe? E isso, pra Resident Evil, antigamente não era assim. Então, assim, eu não consigo aceitar. Não consigo. A próxima pergunta é do Irving, do Nós no Play. E ele falou assim, ó, a principal dúvida é a respeito da transferência de mente da Alex pra Natália. Da Alex, da Alex pra Natália. O que que eu ia, Alex? E tudo bem. Ah, Alex, também. Afinal, como funcionaria isso? Lavagem cerebral ou ela realmente colocaria a mente, barra, o espírito no corpo da garota? Há uma explicação oficial? Então, pelo que dá a entender ali no jogo, né? Principalmente na DLC mocinha, né? A Little Miss, né? Que é a DLC com a Natália. Tava rolando meio que uma doutrinação da Natália. Não sei se essa é a palavra ideal. Porque você vê a Dark Natália, né? Que eu falo que é a Maria Joaquina. E ela tá ali influenciando a Natália. Aquilo ali seria meio que a Alex doutrinando a Natália através da própria Natália pra que a Natália se tornasse Alex. Basicamente é isso. E claro, né? Ela deve ter feito, sei lá, um backup da mente dela. E nesse processo ela também ia colocando os pensamentos, as memórias e tudo mais. Eu acho muito forçado isso. Mesmo assim, a tecnologia em Resident Evil é muito mais avançada do que no nosso mundo, né? Então, lá naquele mundo é totalmente possível, né? Então, provavelmente ela também ia fazer um download da mente da Alex. Mas eu acho que pra isso acontecer primeiro, ela precisava fazer essa doutrinação da Natália, né? Então, a Natália tinha que aceitar. E eu acho que isso também foi o que causou a revolta na Alex. Porque meio que a Natália rejeitou. Meio não, né? Ela rejeitou, né? Tanto que a Alex fala no final, né? Natália, você rejeitou as suas lembranças. Você é a falsa. Você não é a verdadeira. Então, meio que isso que aconteceu. Mas que também poderia ter sido melhor explicado. Poderia ter sido melhor explicado. Mas, enfim, ela precisava de um novo receptáculo pra mente dela. Porque aquele corpo dela já estava deteriorado. E ela acreditou que transcendendo, né? Indo pra dentro do corpo da Natália. Ela conseguiria fazer isso através do Tifobos. Enfim. Mas é isso. Eu acho que tem que ter essa doutrinação primeiro. Pra depois descarregar as memórias, né? Fazer o download ali das memórias da Alex. Mas depois a gente vê que no final deu certo, né? No epílogo do final verdadeiro. Do final bom. Bom. Deu certo, né? Porque a gente vê que a Alex tá despertando, sim. Dentro da Natália. A próxima pergunta é do Lucas Dreyster. Ele falou... Eu acredito que o Leon não foi ajudar a Claire no Code Verônica. Já que ela pediu socorro e mandou a mensagem pro Chris. Eu acredito que o Leon não foi. Porque ele estava sendo monitorado bem de pertinho. Todo o treinamento dele, né? Toda a admissão dele no governo americano. Aí ele mandou a mensagem pro Chris. Eu acho que ele... Bom, ele conseguiu, né? Rastrear o Chris, né? Porque ele já estava no governo americano. E é basicamente isso. A Claire podia ter pedido antes, né? Essa ajuda pro Leon, né? Antes dela se infiltrar numa base da Umbrella. Sem nenhuma noção de estrategia. Do espanhol. Estrategia. Do inglês. Estrategi. Do latim. Estrategi. Enfim, tropa de elite lá. Piadas de tropa de elite. Mas enfim, né? Mas é aquilo, né, gente? A Claire é impulsiva. E deu no que deu. Se não fosse isso, a gente não teria o Code Verônica. Então, valeu, Claire. Obrigada pela burrice. Valeu pelo seu orgulho. Valeu pela impulsividade. Parabéns. A próxima pergunta é do Eric. Você já pensou em lançar um livro contando toda a história de Resident Evil? A gente meio que já tem isso, né, gente? A gente já tem no nosso site, que é o residentevildatabase.com. Lá a gente tem a linha do tempo completa da franquia. A gente tem também perfis dos personagens, onde você encontra a história toda desses personagens especificamente. Então, a gente meio que já tem isso. O site não está completo ainda, porque ele está em eterna construção, porque só sou eu que escrevo pra ele, né? Então, às vezes eu fico esperando também a dona Capcom lançar a informação oficial pra eu colocar bonitinho lá no site. Mas não, ela consulta a Wikipedia. Então, eu vou começar a consultar a Wikipedia também, né, gente? Porque a Capcom não me ajuda. A Capcom me ajuda a te ajudar. Mas, enfim, eu pretendo sim lançar um livro. Não vai ser contando toda a história de Resident Evil, porque isso a gente já tem no nosso site, que é o residentevildatabase.com. Mas, vem aí em breve, tá, gente? Fiquem ligados, porque em breve teremos novidades aí sobre o meu livro. E de outras coisas também, mas... Tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. Gente, a última pergunta que eu vou responder desse vídeo da Tabase Responde, porque vocês mandaram bastante pergunta, tá? Os nossos apoiadores maravilhosos mandaram muitas perguntas. Eu vou gravar uma parte 2, porque tem muita pergunta boa que eu quero responder. Mas, pra esse, agora eu vou responder só mais uma, que é do Leonardo Ferreira. Se você fosse consultora da Capcom e eles te pedissem pra mudar algo ou alguma coisa na franquia, o que você mudaria e por quê? Eu mudaria essa coisa deles ficarem só Chris, Leon, Chris, 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 Leon, Chris, Leon, 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 Chris, 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 Leon, que é basicamente isso que tá acontecendo agora com a franquia, né? Tem dois personagens e aí eles vão colocando personagem novo e não vai andando final também pra essa galera. Não que necessariamente todo mundo tenha que ter um final mostrado. Tem muita coisa que é subentendida, como eu já falei, por exemplo, que o Billy e o Carlos, eles têm a ficha suja no mundo, sabe? Não sei se no mundo de Resident Evil Crime se prescrevem. Mas um tava condenado à morte, né? Que é o caso do Billy. Então, se o Billy aparecer, porque ele forjou a morte dele, agora ele é um zumbi, como ele fala no final do Zero, se ele aparecer, ele vai preso. E aí ele indo preso, ele tem que cumprir a sentença dele, que ele não cumpriu. Então ele morre se ele voltar. E o Carlos, a mesma coisa. Os crimes dele foram comprados pela Umbrella. Aí a Umbrella acabou. E aí? Será que ele vai preso de novo? Então, assim, tem personagens que a gente vê que não precisam voltar. Mas tem personagem que, cara... Cadê a Jill? Gente, a Jill é uma das... Ela tava lado a lado, lutando contra o bioterrorismo do lado do Chris. Cadê a personagem? É uma personagem tão querida pelos fãs. Então eu não me conformo que ela não apareça mais, sabe? Tem muitos personagens que a gente pode ver histórias menores, paralelas, nem que sejam contadas. Em animação mesmo, né? Pega aí o... No escuro absoluto, o Infinite Darkness. Vai lançando temporadas, contando histórias, né? Tapando os buracos. Eu já até falei em live algumas vezes. Já pensou, gente, que legal seria a gente ver uma história da Sheva e do Pierce procurando o Chris no Leste Europeu? Buscando ali, investigando o paradeiro dele. Descobrindo coisas que eles não queriam descobrir, sabe? Esse tipo de coisa. Pô, seria muito incrível. Então, assim... Eu acho que eu daria uma... Faria uma rotatividade maior de personagens, sabe? Eu ia contando outras histórias. Histórias que não foram terminadas de serem contadas. Revelations 1 deixou gancho. Revelations 2 deixou gancho. E esses ganchos nunca são contados. Então, eu acho que seria legal a gente ter esse revezamento, né? E ir contando essas histórias. Porque Resident Evil tem muito personagem bom que tá no limbo. Bom, gente, essas foram as perguntas deste Database Responde. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aqui se você pensa diferente de mim em alguma dessas perguntas que eu respondi. Ou se você concorda comigo. Enfim, deixa tudo aí nos comentários que eu quero saber. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Aperta no botãozinho vermelho. Inscrever-se. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Deixa eu ver aqui no meu retorno. Se tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. É aqui mesmo. Então, clica aqui, tá? Já se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa o like nesse vídeo também. Porque me ajuda muito. Gente, o YouTube valoriza o like. Se a firma valoriza o like. Quem sou eu pra dizer? Não, like não importa. Não importa, gente. Então, deixa bastante like. Comenta bastante também. Pra gente poder alcançar mais pessoas com esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.